Família, vamos se unir para bater a maior meta do canal até o fim deste ano. É simples, basta clicar no botão vermelho de se inscrever e ativar o sininho de notificação. Deixar o seu like para ajudar na divulgação dos vídeos. Conto com o apoio de todos vocês para juntos conseguirmos a meta de 100 mil inscritos até o fim deste ano. Top se desafio junto comigo? Então vamos nessa! P10! Alô? Vó? Oi! Eu preciso te falar uma coisa, meu filho. O que está acontecendo, vó? Eu estou sentindo uma coisa estranha. Como assim? Você está tendo infarto, vó? Não, está maluco? Eu não quero morrer agora não, moleque. Ah, tá. Mas o que está acontecendo? Eu estou... Tem um cara aqui, ele se chama Vilgax, ele está... Eu estou sentindo um ki dele aqui. Você está sentindo o cara perto de você? Mas o que é isso, Vilgax? Gal, o que é isso? Ah, meu Deus do céu. Ele é... É o vilão principal, ele é o cara mais perigoso de todos, Ben. Vai, ele... Vai lá para você ver. Mas aonde é, vó? Me passa alguma explicação de onde ele está. Ai, meu Deus do céu. Ele está em... Como é que fala? Esqueci o nome. Em uma ponte? Debaixo de uma ponte. Me ajuda, meu Deus do céu. Eu estou com medo. Mas tem mil ponte, vó, aqui na... Vó, aqui na cidade? É uma ponte perto de uma casa. Está pertinho de uma casa. Ah, sim. Então está bom. Do lado de uma casa. Tá. Mas... Vai rápido, eu estou com medo. Eu estou de quatro braços. Serve? Lógico, já está ótimo. Vai, Laga. Acho que você consegue derrotar ele. Então, tá bom. Então, eu vou ver se eu consigo chegar lá. Só preciso... Ai, descobri onde é esse local. Mas tá bom, vó. Eu vou tentar chegar aí. Tchau. Tchau. Ai, ai, ai. Tem os barulhos do meu vô de carro passando. Eu acho que ele deve estar perto de alguma avenida. Embaixo de uma ponte. Aqui tem uma ponte. Só que... Não é bem uma ponte, né? É uma... Ponte de metrô. É, podemos dizer assim. Uma ponte de trem. Eu acho que não é. Porque senão meu vô falaria, né? Uma ponte de trem e tal. Mas acho que não é. Deixa eu ver. Mas também ela dá acesso a outra ponte que eu me lembre. Ok. Lá naquele lugar ali. Será que tem como passar naqueles buracos? Que eles fizeram lá? Eu acho que tem como. Eu vou tentar. Ai, tentar passar esse rio aqui. Pra ver se eu acho alguma ligação desse metrô pra alguma ponte, né? Porque... Eu não sei, meu vô. Deu uma explicação. Tudo nada a ver. Tudo estranha. Ai, tudo bem. Olha lá. Eu acho que o trem tá chegando. Ai, beleza. Vamos lá. É... Ponte. Embaixo de uma ponte. Meu vô deve tá ficando maluco da cabeça. Só pode. Ai, aqui tem... Tem outro negócio de trem. E eu acho que... Opa. Ali é o começo de uma ponte. Deixa eu tentar dar a volta aqui. Pra ver se eu acho alguma coisa ali. Eu acho que é o começo de uma ponte ali. Se eu não me engano. Vamos ver. Vamos dar uma olhada. Hum... Tomara que seja essa ponte aí. Ó. Aqui dá a ser só uma ponte. Hum... Uma ponte perto de uma casa. Que estranho. Eu não tô vendo energia. Barulho nenhum. Nada. Coisa estranha. Ó. Uma ponte aqui. Será que ele tá embaixo dessa ponte? Opa. Ouviu algum barulho. Ouviu algum barulho vindo daquela casa ali. Opa. Tem alguém ali. Ó. Olha lá. Tá passando. Será que esse... Esse cara... Será que... Eu acho que deve ser ali. A casa deve ser aquela ali. Agora eu preciso tomar cuidado. Eu preciso ir bem... Na maciota aqui. Pra ele não me... Preciso ver primeiro quem que é esse cara. Ai. Não posso lutar com o cara que eu nem sei quem é. Ai. Eu tô morrendo de medo. Vai que esse cara é um... Um... Terrebroso. Ali. Nossa. Ele é muito grande. Ele é maior que o... Que o meu quatro braços. Olha que o meu quatro braços é grande. Olha. Ele é maior. Ele tá pulando pra lá. Pra cá. Olha. Oi. Vilgax. Quem é você? Sou o quatro braços. Eu vim pra te derrotar. Eu entendo, Sam. Isso mesmo. Saia daqui. Ok. Você não me afeta. Calma. Eu tenho que dar... Quarta mão. Um, dois, três. Aí. Consegui. Vem aqui. Que é a luta de gigante, então. O que você tá fazendo aqui na cidade? Quem é você? Eu. Vim pra acabar com essa cidade, maldita. Você não é capaz disso. Você é apenas um alien. E eu sou mais um alien que vai proteger ela, então... Você vai perder pra mim. Você vai perder feio pra mim. Quem é você? Você me conhece da onde? Seu avô me contou muito sobre você. Como você sabe do meu avô? Cadê o meu avô? Eu era amigo dele antigamente. Como assim? Antes de... Dele me trair ao virar do mal. Eu era amigo dele. Mas por que você mudou sua voz? Porque essa é a minha voz verdadeira. Então? Sua voz verdadeira é bem mais fraquinha que do tamanho do seu corpo. Pois é. Eu acho que deve ter alguém dentro de você. Vem. Vem aqui que eu vou descobrir agora. Deve ter outra pessoa dentro de você. Como tinha com o ladrão. Eu vou te bater muito. Vem cá que você vai apanhar. Você tem apenas dois braços. Eu tenho quatro. Eu vou te matar. Que poder é esse? Você tá me flicando. Não, 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 não. Você não quis batalha? Agora vai ter. Volte aqui. Você ainda não é capaz de me enfrentar. Tome cuidado. Seu avô pode cair nas minhas mãos de novo. Eu sou capaz de derrotar esse cara sim. Eu vou derrotar ele. Eu vou derrotar ele. Cadê ele? Eu preciso derrotar ele. Eu preciso derrotar esse cara. Quebra isso logo. Cadê ele? Olha lá. Ele tá ali ainda. Ele tá me procurando. Eu vou derrubar ele lá embaixo. Ah, ele me viu. Saco. Mas se ele ainda tenta contra mim. Por isso eu tento. Eu já falei para parar. Ou eu te mato. Ai, ai, ai. Não, 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 não. Ai. O que você quer é querer continuar ou vai pedir arrego? Vai pedir arrego ou vai continuar? O que você quer comigo? Você decide. O que você quer comigo? Eu quero te acabar com você. Me entregue o seu avô. Ou eu te mato agora. Não, não vou entregar meu avô. Eu, de qualquer jeito, vou encontrar. Minha voz não era fina. Mas meu pulso pode acabar com você. Vem. Não, não. Vai embora, vai embora. Sai daqui. Não, não. Sai daqui. Ai. Maldito, me prendeu. Boa, boa, boa. Vou espancar você agora. Agora eu vou te espancar. Eu vou te espancar. Você não quis plantar comigo. Agora você vai morrer. Quais são seus poderes? Quais são seus poderes? Além de ter uma garra e falar fino. Eu não vou te mostrar agora. Você não merece saber. Você não tem força suficiente. Sai daqui. Some daqui. E aí? Fica preso. Some daqui. Some daqui. Some daqui, Vilgox. Parece que você ainda não tem potencial suficiente para me derrotar. Nos vemos em breve. Não. Ele voa? Adeus. Da próxima vez, fique mais forte e me enfrente como digno homem. Ele voa. Ele é um alien completo. Quem é esse cara que eu não sei direito? Eu só preciso dar o pé daqui porque as ambulâncias estão começando a vir. Eu não acredito. Quem é esse cara? Ele é meu vilão de muito tempo. Mas eu não sei quem é ele. Não sei. Ele deve ser vilão do Homem-Enetrix. Ah, mas tudo bem. Preciso voltar para a minha casa e ver se está tudo bem por lá. Nossa. Essa foi por pouco. Quase que eu me estrepei. Ah, esse cara... Nossa, sorte que ele ainda não quis me matar. Ainda bem. Nossa Senhora.